Aqui os clientes estão comprando Que legal O rapaz está preparando aqui Tem vários tipos de peixe Estou vendo, senhor? Qual é essa marca aqui, essa raça aqui? Esse é o Karate Lab Tem o cangatinho Tem o que? Esse aqui é o cangatinho Olha só o cangatinho, que legal Esse aqui é o cangatinho Deixa eu fazer uma entrevista rápida Qual é o seu nome, senhor? É Itamar Martins O senhor nasceu onde? É do Carivé Ah, então o senhor tem quantos anos? Eu sou de Bajosa Não, o senhor tem quantos anos? 40 anos E o senhor é casado? Sou casado, tenho dois filhos E o seu trabalho, estuda, é aposentado? Não, eu trabalho Trabalho com peixe, né? Que legal Parabéns, hein? Obrigado pela entrevista Olha só Aqui tem uma cangatinho, olha Aqui tem a cabeça de atum Olha o senhor Olha aí, tá aí Olha aí